O vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, eleito para a gestão 2021-2024, junto com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, recebeu nossa reportagem em casa, onde conversamos sobre o encerramento de um ciclo na Câmara dos Deputados. Ele tomou posse no começo de fevereiro de 2020 e passou dez meses representando Caxias e o Maranhão. Consegui trazer vários benefícios para a cidade. Alguns estão dando frutos somente agora, outros já frutificaram e ajudaram a nossa população no momento mais complicado. E eu consegui ajudar o Fábio a fazer uma grande gestão. Enquanto esteve na Câmara Federal, o deputado Paulinho enviou recursos para o Fundo Municipal de Saúde, realizou a habilitação de unidades básicas de saúde para o horário estendido, além de novos leitos de UTI e recursos para a compra de respiradores para o enfrentamento à Covid-19. A saúde foi o ano mais problemático com a pandemia, mas a gente pode observar a quantidade de recursos federais que vieram para Caxias fazer o comparativo com os anos anteriores. Se tinha alguma coisa em Brasília que eu sabia que estava à disposição, que o governo federal estava lançando um programa, eu já entrava em contrato com a Secretaria de Saúde, com o Fábio, com o prefeito, via o que precisava e já corria para facilitar a vida lá em Brasília. Na educação, ele empenhou uma escola com quatro salas de aulas no Residencial Santa Terezinha, ajudou na aprovação do Fundeb, além de ter destinado um milhão de reais para a aquisição de mobiliário escolar. São todos recursos buscando melhorar a qualidade da educação na nossa cidade. Então são conquistas que esse mandato permitiu. Pode não ter sido tanto tempo, mas tem muita coisa boa acontecendo fruto desse mandato. Paulinho lembra que também enviou recursos para a recuperação de estradas vicinais. Nós conseguimos mais de um milhão de reais para que fossem feitas estradas vicinais na nossa cidade, para ajudar a população da zona rural, aquele homem do campo, a trazer a sua produção. O desafio agora é com uma nova gestão, no Executivo, a fim de que, ao lado do prefeito Fábio Gentil, possa realizar ainda mais por Caxias. Agora a gente vai continuar essa busca de trazer mais recursos para a cidade, para fazer o que a gente quer. A gente vai continuar essa luta, seja diretamente ou seja através dos amigos, para trazer os recursos que a nossa cidade tanto precisa.